É, com licença, Sr. Rafael, eu tô indo embora, viu? E aí, amanhã eu volto, tá? Ô, dona Márcia, tá indo já? Tudo bem, então, pode... Mas, o que que é isso aí? Que sacola é essa? Isso aqui é um frango que a sua esposa me deu pra eu levar pras crianças, porque lá não tá tendo nada pra eles comer, então ela me deu isso daqui e eu vou levar pra fazer uma coisa diferente pra eles. Peraí, frango? Que frango que a minha esposa te deu? A gente não come frango nessa casa já tem um bom tempo. Me dá aqui, deixa eu ver essa sacola aqui, por favor. Me dá aqui. É frango sim, pode olhar pra você também. Nossa. Dona Márcia, pelo amor de Deus, não. Não, não. Me deu até, até embrulhou o estômago aqui. Isso aqui tá podre. Isso aqui é uma comida podre, isso aqui é um frango podre que... Isso aqui eu me lembro o dia que a gente comeu isso aqui de jantar. Isso aqui tem muito tempo na geladeira. A minha esposa te deu isso daqui, é sério isso? Sim, ela me deu e pode me dar. Eu vou levar porque não tem outra coisa pros meus meninos comer lá e eu faço, fica uma coisa diferente pra eles comerem. Negativo. Você não vai levar isso aqui, não. Dona Márcia, vem aqui comigo na cozinha, por favor, tá? Vem aqui. Aqui, dona Márcia, fica aqui no cantinho, tá? Isso daqui, que a minha esposa fez com você, isso não se faz com ninguém, tá? Porque isso aqui tá podre. Isso é comida podre. Então, com licença, deixa eu deixar isso daqui que isso aqui vai ser jogado fora imediatamente. Então, vou pegar aqui na dispensa. Vamos ver o que tem aqui, ó. Você falou que tem uns meninos em casa pra cuidar, né? Seus filhos. Ó, tem macarrão aqui. Vou colocar macarrão, tá? Vou colocar uma bolacha, biscoito. Deixa eu ver aqui mais, ó. Na escala aqui, pros seus meninos tomarem. Tudo de bom aqui pra você levar pra casa, tá? Isso que a minha esposa faz com as pessoas, isso não se faz com ninguém. Tá? Esse frango tá podre realmente. E você merece levar comidas boas e novas pros seus filhos pra você comer, tá bom? Mas o senhor pode descontar do meu salário então, viu? Porque essas coisas que o senhor tá me dando aqui, pode tirar do meu salário. Como assim descontar? Minha esposa não te pagou ainda? Ela não te pagou o salário? Não, ela não me pagou esse mês porque ela falou que não tinha como eu me pagar esse mês e pediu pra eu esperar. Ah, que bacana. E me diz uma coisa, dona Marcia. Você tá quanto tempo atrasada? É um mês? Quantos dias? É, esse mês ela não me pagou e como já tá no final do mês, né? Então vai fazer um mês que ela não me paga. Então, deixa eu resolver essa questão aqui. Eu vou fazer um Pix que eu tenho já o seu salvo. E total é mais que R$1.800, né? O seu salário é. Então, ó. Passando aqui pra você. Transferência realizada. R$1.800 já é a sua conta, tá bom? Então, assim, tá tudo tranquilo, não tem nada atrasado com você e pega todos esses alimentos e pode levar lá pros seus filhos, tá? Você pode ficar tranquila e você me desculpe de verdade, minha esposa, tá? Que isso não se faz com ninguém, tá? E é isso. Pode ir, vai com Deus. Muito obrigada. E isso aqui vai me ajudar muito e agora eu consigo comprar mais coisas e pagar meu aluguel, tá bom? Tá bom, dona Marcia. Vai lá, viu? Fica com Deus aí. Vai com Deus, dona Marcia. Eu não posso acreditar. Como é que a minha mulher foi capaz de fazer isso com uma pessoa tão boa como ela? Isso não se faz com ninguém. Oi, amor. Amor? Oi, amor. E aí, tudo bem? Ah, hoje foi cansativo lá na loja, viu? Ah, eu vi que tem umas questões burocráticas lá, uns novos impostos do governo. Ué, fiquei preocupada. Não sei se a gente vai ter condição pra pagar isso, não, mas vou dar um jeito, né? O importante é que a gente tem dinheiro. É, né? Você sempre dá um jeito, não é? É. Por que você saca essa cara aí estranha? Não, porque você chegou, assim, nessa... Nesse astral bom, né? Que não sei o quê, de empresa, que tá tudo bem. Podia estar melhor. Sabe, Suzana? Podia estar muito melhor. Ah, a dona Márcia, ela saiu daqui há pouco tempo com uma comida que você deu pra ela pra levar pros filhos dela pra casa. E aí eu fui verificar. Falei, comida? Ela veio falar de frango. Eu não posso acreditar que você deu um frango estragado pra dona Márcia levar pra ela e pros filhos dela. Você deu uma comida pra ela que tava na geladeira há semanas. De um jantar que a gente fez há semanas atrás. Tá, mas o que que tem? Eu não tô entendendo. Qual que é o problema? Eu ainda fiz uma boa ação, ainda dei uma comida pra ela. Ela é só uma mera empregada aqui, ela nem tinha direito a isso. Não sei o que que você tá enchendo o saco. O que é que tem? Você só pode estar muito maluca, né? Como é que você dá um alimento estragado pra uma pessoa? A pessoa trabalha aqui na sua casa, você dá uma comida estragada pra ela comer pra levar pros filhos dela? Qual o seu problema? Isso não se faz com ninguém, Suzana. Ai, amor, nossa, que chatice. Tá, ué, as oportunidades não são as mesmas. E se ela é uma empregada e não tem condição de comprar coisas pra casa dela, eu não posso fazer nada. Foi ela que optou por ser assim, entendeu? Eu sou uma mulher com dinheiro, porque eu ralei pra ter a minha loja pra ser uma mini empresária. Então, tipo assim, é o mínimo que eu posso fazer, sabe? E ela não tem que reclamar, não. Porque ela é só uma empregada. E o salário dela que tava atrasado também, você não pagou, né? Aí é a culpa dela também. Ah, ela pode esperar. Ela pode esperar. Eu ia pagar em algum momento. Suzana, eu não vou discutir com você, não, tá? É o seguinte, eu só queria te falar pra você entender, refletir um pouco que hoje você tá aqui em cima, mas amanhã você pode estar aqui embaixo, tá? Então assim, bota isso na sua cabeça, tá? Nunca desmereça as pessoas. Sempre respeite o próximo, tá? Ah, eu nunca vou estar embaixo. Sempre trate. Nunca vou estar embaixo. Nunca fale nunca. Nunca fale nunca. Claro que não, eu sou inteligente. Eu nunca vou estar embaixo. Só que o mundo dá voltas, meu amor. O mundo dá voltas. Tá, já me encheu demais. Tchau. Tá bom, vai lá, vai. Sabe tudo. Nossa, só sobrou esse açúcar. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse açúcar? Esse tempo que eu não compro uma roupa, que eu não vou no salão, que eu não sei mais o que é luxar. Agora nem alimento direito eu tenho em casa. O que eu vou fazer com açúcar? Não tem nem um café pra passar. Meu Deus do céu. Parece que não tem fim essa vida. Oi, Suzana. Ai, olha só. Amor, não aguento mais. Sério. Que fundo do poço é esse que a gente tá? Não tem mais nada pra comer nessa casa. Faz tempo que eu não sei o que é dar um passeio, o que é comer num restaurante, o que é comprar uma roupa nova. Tô de saco cheio. Nossa, eu não sabia que a queda ia ser tão grande assim, sabe? Pois é, né? Que coisa. O que você me disse há meses atrás de que você era muito rica, muito poderosa? Que você nunca ia descer, né? De padrão. Mas eu te falei, né? Que a vida é dar voltas. Que um dia a gente pode estar aqui em cima, outro dia aqui embaixo. Hoje você tá aqui embaixo. Parece que as dívidas. Não esperava. Não esperava. Não esperava. Que a loja falia assim. De uma hora pra outra. Ai, sei lá. Que ia acontecer tudo isso. Achei que nunca ia acontecer. Que eu ia dar a volta por cima. Agora a gente não... Tem só açúcar no armário. Porque as dívidas cresceram, né, meu amor? As dívidas crescem. Você não deixa de pagar uma. Fala, vou pagar depois. Aí aparece outro e outro. Aí depois, quando todas são executadas ao mesmo tempo. Aí você perde a sua loja, perde seus negócios. Ai, não sei o que fazer. Eu tenho uma ideia. O quê? Eu tenho uma ideia. A gente tá sem comida, na dispensa e... Meu trabalho ganho muito pouco. Eu não consigo manter um apartamento desse, né? Porque você fez questão. Mas a ideia que eu tenho é o seguinte. Eu tenho uma pessoa que há muito tempo atrás, ela me disse que ainda ia vencer na vida. E que ainda ia me ajudar. Ia ajudar você também. Não dá pra entender, né? Mas essa pessoa é a dona Márcia. Ah, não. Até parece. Pelo amor de Deus, ia vencer como? Uma pobreta daquela deve estar pior que a gente. Quando eu mandei ela embora, ela deve ter ido mandar na rua. Você ainda desse jeito, lá embaixo, no fundo do poço, ainda fica falando mal dos outros. Subestimando a vida dos outros. Mas não. Não, meu amor. Ela não tá morando na rua, não. Ela conseguiu vencer na vida, tá? Ela abriu a empresa dela. É. Ela tá com dinheiro. Ela tá... Em cima da carne seca, né? Como falam, né? Por cima. Mas é o seguinte. Eu mandei uma mensagem pra ela. Ela falou que tá contratando. E eu vou ligar pra ela. Eu vou ligar pra ela. Eu vou pedir pelo menos uma entrevista de emprego pra você, tá? E se ela aceitar, você vai. Eu não quero nem saber. Tá, vai, vai. Liga aí. Seu Rafael. Alô? Alô. Oi. Oi, dona Márcia. Tudo bom? Tudo bem, e o senhor? É o Rafael. Isso, isso. Ué, me ligando. Fiquei surpresa. Olha só, dona Márcia. É o seguinte. Eu preciso muito da sua ajuda. Você um dia disse que... Que um dia ia vencer na vida e ia poder me ajudar. E eu preciso muito da sua ajuda agora. A minha esposa, ela tá sem emprego. Ela tá desempregada, sem dinheiro. E precisa de muita, muito de uma oportunidade. E eu preciso que você dê essa oportunidade a ela. Tem como? Ah, vocês estão passando dificuldade e tá precisando de ajuda? Então, ajudar, assim, fazer empréstimo, alguma coisa desse tipo, com dinheiro, eu não consigo, não. Mas eu tenho uma vaga aqui na minha empresa e se a sua esposa quiser, ela pode vir fazer uma entrevista. Tá, tá bom. Eu vou avisar ela. Sim. Ah. Não, então eu estou aguardando ela, tá bom? Tchau, senhor Rafael. Fica com Deus. Tá bom. Obrigado, dona Márcia. Tchau, tchau. E aí? Ela, ela disse que tá precisando de uma mulher pra trabalhar com ela, sim. Tá, então você vai, pelo menos, pra entrevista de emprego. Que outra alternativa, né? Ou é isso, ou é a fome. Exatamente. Boa sorte. Oi, tudo bem? E aí, Suzana? Tá dando tudo certo aí? Oi, dona Márcia. Tá dando tudo certo. Eu nunca mexei com esse tipo de coisa aqui, mas, ó, muito obrigada por ter me ensinado, viu? Pela paciência e por tudo. Pelo emprego. Você tá me ajudando no momento que eu tô mais precisando. Mesmo depois de eu ter feito tudo que eu te fiz. Eu duvidei da sua capacidade. Eu te humilhei. Eu achei que eu era a dona do mundo, que eu tinha o rei na barriga. E, olha, eu sinceramente nunca imaginei precisar de você. Você me mostrou ser uma pessoa muito evoluída, porque, mesmo depois de tudo que eu te fiz, você não pensou duas vezes em me contratar, depois da entrevista de emprego. É... Você simplesmente fez o bem pra mim. E eu aprendi muito com isso. Muito obrigada por essa oportunidade e por esse trabalho, viu? Imagina, Suzana. É... Que bom que eu tive capacidade de poder te ajudar nesse momento. Porque ontem você me ajudou, hoje eu posso te ajudar. Então, a gente tem que viver assim. A gente não pode pagar o mal com o mal. Porque a minha vida é uma coisa assim. Hoje eu tô podendo fazer pra você, mas talvez amanhã de novo você poderá tá fazendo pra mim. Então, eu agradeço você por estar aqui também. Como você já é uma pessoa conhecida, facilita as nossas vidas. Então, nós unimos as nossas forças e vamos trabalhar que vai tudo acabar bem, tá bom? É verdade. Vamos trabalhar que vai tudo acabar bem. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Você me mostrou realmente. E é uma coisa que eu vou levar pra minha vida inteira. O mal não se paga com o mal. Então, com licença. Então, eu vou levar pra minha vida inteira.